Backup, backup, backup. Você sabe o que é o Backup 3.2.1? Se ainda não, chegou a hora de descobrir. Ele é composto por três cópias de dados, sendo que duas delas devem estar gravadas em duas mídias diferentes, como um disco rígido externo, por exemplo, e em nuvem. E pelo menos uma dela deve estar em segurança, fora do ambiente corporativo. Vale lembrar que qualquer backup precisa contar com três fatores essenciais e obrigatórios. Validação, monitoramento e gerenciamento muito próximo. E nunca se esqueça que o gerenciamento é obrigatório e diário. A união dessas três ações previne falhas no principal momento, o da restauração dos dados do seu cliente. Um backup de qualidade é aquele que você tenha certeza que irá restaurar todos os dados do seu cliente, sem nenhum erro, de forma consistente. Cuide com carinho e responsabilidade de todas as etapas desse processo. Esse é o resumo da importância de um backup gerenciado. O cuidado com o processo de backup como um todo. É preciso demonstrar ao cliente todo o valor desse processo. Isso é muito importante. E isso é possível através de um backup bem feito, acompanhado de perto, que garanta um retorno perfeito dos dados. Até porque a gente sabe que lá no fundo é isso que o cliente valoriza e precisa. Com o gerenciamento do backup, você consegue identificar inconsistências como alterações no tempo padrão de um backup e se prevenir de maiores problemas e dores de cabeça. Minha principal dica para você é ir além da conclusão do processo, de apenas saber se a cópia dos dados foi feita com sucesso. Fique atento a todo o processo, tudo o que ocorre ao longo do caminho. Desse jeito, você vai conseguir controlar possíveis problemas e melhorar cada vez mais o processo como um todo. E antes que eu me esqueça, um outro ponto muito importante nessa história são as ferramentas tecnológicas. Atenção a isso. Utilize sempre as melhores ferramentas que puder para que te ajudem no gerenciamento dos backups. Você já entendeu o conceito dos benefícios do backup gerenciado? Tudo é lindo, mas como passar essa ideia para o cliente? Como eu disse, ela é a garantia de que qualquer dado seja recuperado de forma integral, em qualquer situação, seja qualquer que seja o problema, falha técnica, inundações, incêndio ou qualquer outro tipo de desastre. Por mais que o custo de um backup gerenciado possa ser mais alto do que outras soluções, é importante sempre compreender que o custo da operação é como um todo e não só de software e ferramentas. É sempre bom reforçar que o tempo gasto com a gestão do backup é um dos principais custos envolvidos. Além disso, o grande segredo está na especialização do serviço e do profissional. Essa especialização traz segurança, tranquilidade e minimiza riscos para usuários e negócios. Com isso, eu tenho certeza que você vai captar novos clientes, aumentar o volume de serviços e contar com um modelo de negócio ainda mais lucrativo. Espero que você tenha entendido melhor o conceito e a importância do backup gerenciado e a sua importância no universo corporativo, tanto para quem contrata como para quem vende. Nos vemos num próximo vídeo. Obrigado!